Ela é surda essa menina Como é o nome dessa aí? Olha, ela viu agora? Como é o nome dela, Nath? É a Leilani, acredito que seja a Leilani Leilani! Eu ouvi! Eu ouvi, Leilani! Eu tô ouvindo! Eita, tava rapando o sovaco, foi? Não, eu tava ajeitando aqui a maquiagem A maquiagem, vai pra festa, é? A gente vai entrar no ao vivo e tem que entrar bonita, né? Muito bem, mas você já é bonita, não precisa tanto, né? Tudo bem, mas você já é bonita Oxi! Obrigada! De nada, tá demorando demais pra responder Onde é que tá a Pernambucana? Cadê ela? Ela já tá aqui na TV, porque ela tá na boia Ah, Elisa, a diretora é... Alô? Tá aqui no estúdio? Tudo bom? Tô ouvindo? Outra câmera, outra câmera Beijo, tchau, minha filha Outra câmera, outra câmera Eita, rafou o vestido embaixo do sovaco, olha rafo Me esconda não, a gente já viu, moça Me esconda não, a gente já viu, moça Como ela não desce, Leonardo? Acho que é a ela Como ela não desce? Ellen? Acho que é a Ellen É, eu tô aqui, eu tô aqui Oi, Siqueira Meu Deus do céu, que sonho Ô, minha filha O vestido tá todo rasgado Ô, minha filha Oi O vestido tá todo rasgado, amor de Deus Tá rasgado, né? Tô precisando de um novo, manda pra cá Obrigado, viu, pelo carinho, obrigado Olha, esse aqui era pedir um vestido pra cidade presente Você é de onde, minha filha? Você é de onde? Tô precisando de vários Hã? Eu? Bairro? Hã? Sim Eu sou da Zona Leste, Tancredo Neves Beijo, hein? É muito Zona Leste, Tancredo Neves Isso, isso E aí, a torcida tá boa em casa? E aí, pessoal? Oi A torcida tá boa em casa, pessoal? Ai, eu espero que sim Torçam muito, 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 muito Me mandem energias positivas que eu vou precisar aqui, ó Tá difícil, viu, Siqueira? Já tomou banho? Já tomou banho? Já Melhorou, né? Tá bom, tchau Melhorou, né? Tchau Mais uma câmera, beijo Mais uma câmera, por favor Tá mais bonita assim esse corte no telão, tá? Tá mais bonita Eita A gente tá conversando, né? Tá muito Eita Aí a gente tem a Bárbara Edly e a Isabelle É a Bárbara Edly Oi Estourou o áudio aqui? Oi, Siqueira Tudo bem? Baixa o áudio, pelo amor de Jesus Tá tudo ótimo Ei, eu quero aproveitar a oportunidade pra mandar um beijo pro meu esposo Luiz Carlos que tá assistindo Deixa eu ouvir direito, por favor. Você quer mandar um beijo para quem? Para o meu marido, Luiz Carlos. Ele deve estar torcendo por você, não é? Com certeza. O meu maior incentivador é o meu esposo. Eu imagino, eu imagino. Ele deve também mandar um beijo. Para quem? Para o meu esposo, com certeza, que está te assistindo. Tudo casado esse ano, está vendo? E você, minha filha, casada também, você? Sim, se queira. Oi? Se queira, eu quero mandar um beijo para o meu bairro. Compensa que está comigo, eu tenho certeza que estão comigo. Compensa! Você já tomou banho? Para minha mãe não ficar com ciúme, eu quero dizer que amou ela. Espera aí, calabouco. Está todo mundo cheirazinho. Está mesmo? Mas tomou banho mesmo, de verdade, com água? Para minha mãe não ficar com ciúme? Homem, essa mulher, ela não liguei a falar, não? Já, com água. Com água mesmo? Está cheirosa. Ah, e como é que tu sabe? Está cheirosa. Eu cheirei. Eita, olha que nem começou essa viagem direito. Esse ato ainda está no mundo. Está bonita, Siqueira. Está linda, lindas. Está irmão. Lindas, lindas. As irmãs Paul Angel. Muito bonitas, muito bonitas. Paul Angel. As Paul Angel, né? É. Paul Angel. Está aparecendo o sinal de trânsito, não é? O semáforo, não é? Obrigado. Nati, Nati, Nati. Bem-vindo. Bem-vindo. Está bom. Já estou sem fôlego aqui de tanto rima.